Olá, tudo bem? Um bom dia para você, um extraordinário dia para você e toda a sua família, que você possa ter um dia abençoado debaixo da graça de Deus. Bom, vamos lá com o nosso plantão da manhã sobre o auxílio emergencial. É isso mesmo, nós temos novidades, Caixa libera novos pagamentos para a primeira, segunda, terceira e quarta parcela do auxílio emergencial. Nós iremos no início desse vídeo fazer um pequeno resumo e eu tenho informações muito importantes para vocês em relação aos pagamentos. Será que teremos novidades aí agora no mês de agosto? Fica comigo até o final desse vídeo, tem muita coisa interessante para a gente poder repassar para vocês em relação ao auxílio emergencial. Bom, está acabando o mês, finalizando o mês. E eu quero, na verdade, antes da gente iniciar o vídeo de hoje, de coração mesmo, eu quero te agradecer. Te agradecer por esse mês de julho que estivemos juntos, conversando, trocando ideias, repassando informações, lutando, buscando, em razão, deste momento que nós estamos passando. Eu quero externar aqui a minha gratidão por você confiar aqui no canal do professor Roberto Conceição. Por todos os dias você está aqui comigo, me ajudando a realizar essa missão. Aqui é um trabalho social, é um trabalho de cunho realmente informativo, de utilidade pública. E esse canal foi construído e foi feito para vocês e por vocês. Eu faço isso com muito amor. Eu chego aqui sempre cedo no escritório. Agora praticamente são 6h15 da manhã, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu costumo chegar aqui todos os dias nesse horário, para a gente poder conversar e eu trazer informações para vocês. E nada disso seria possível se eu não tivesse a confiança de vocês. E sobretudo, gratidão, porque eu quero o meu bom dia da manhã, tá? Todos os dias eu recebo aquele maravilhoso bom dia de vocês. E vocês me abençoam também, abençoam a mim, a minha família. Isso me deixa muito feliz. Eu sempre falo para vocês que a palavra que me motiva muito, que me deixa muito contente é gratidão. E vocês têm sempre colocado aqui gratidão, professor. E eu quero retribuir isso para vocês. Gratidão também. Sei que eu estou tomando um pouquinho do tempo desse vídeo. Mas eu preciso falar para você. Eu te agradeço mesmo. Agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço a você por estar aqui no canal do professor Roberto Conceição. Bom, vamos lá. Hoje tem pagamentos? Tem pagamentos. Mas antes de falar de pagamentos, eu quero falar também para aqueles que estão em análise. Contestação e avaliação. Tem muita gente que já saiu. Quase um milhão de pessoas já saíram de análise. Quem está em análise ainda, segundo a data breve, pouco mais de 120 mil pessoas, ainda se encontram no status em análise, avaliação ou análise da contestação. Então, tem que ficar atento e vai ter que esperar mais um pouco. Eu sei que é chato, é ruim isso, mas infelizmente o pessoal vai ter que esperar. É um número pequeno, mas é importante. São 124 mil pessoas. Eu falo pequeno em razão ao tanto de pessoas que foram inscritas, né? Mais de 100 milhões de pessoas se cadastraram e pediram o auxílio emergencial. Todos já foram analisados. Falta esse contingente de 124 mil, mais ou menos, e nós vamos ter que aguardar. Mas eu prometo que vou manter vocês atualizados, tá? O restante já saíram de análise. Muitos já estão aí aguardando o pagamento da primeira parcela. Pedro Guimarães garantiu que até a próxima semana estará recebendo aí o calendário e as orientações do Ministério da Cidadania para iniciar o pagamento do auxílio emergencial para a primeira parcela daqueles que foram aprovados agora, recentemente, tá? Uma outra informação também é o seguinte, se você foi reprovado e entende que prende os requisitos da lei, procure a Defensoria Pública, procure ou procure a Justiça Federal do seu Estado, ok? Bom, em relação ao pagamento, hoje finaliza a quarta parcela do pessoal do Bolsa Família. NIS, final, zero, se encerra hoje o pagamento, ok? Então, o Bolsa Família, todos aí receberam a quarta parcela, finaliza hoje, você vai receber como de costume, utilizando o cartão cidadão ou o cartão do Bolsa Família, ok? Agora, hoje também recebe o pessoal que nasceu em abril, ok? Quem nasceu em abril recebe hoje. Quem não é Bolsa Família, que fez o pedido pelo site ou pelo aplicativo e que nasceu em abril recebe hoje. Vamos lá, vamos recapitular, quem recebe hoje os nascidos em abril, mas quais lotes? Todos os lotes. Por exemplo, quem é primeiro lote que foi aprovado em abril, é primeiro lote, vai estar recebendo a quarta parcela hoje. Bom, quem é segundo lote, são aqueles que foram aprovados em maio, vai receber a terceira parcela hoje. Quem é terceiro lote, são aqueles que foram aprovados no início de junho, irá receber a segunda parcela hoje. Quem é quarto lote, quarto lote, são aqueles que foram aprovados no final de junho, vão receber hoje a segunda parcela. E quem é quinto lote, quinto lote vai receber a primeira parcela, esses que foram aprovados agora em julho, ok? Todos vocês vão receber em conta digital. Lembrando que são os nascidos em abril. Quem nasceu em janeiro já recebeu em conta digital, inclusive já pôde fazer o saque no dia 25. Quem nasceu em fevereiro também já recebeu em conta digital e eu vou falar quando vai poder fazer o saque. E agora, quem nasceu em março também já recebeu, eu vou falar quando você vai poder também sacar. E quem nasceu em abril, hoje, dia 31 de julho, ok? Todos em conta digital. Conta digital você já sabe, você pode fazer pagamentos de contas e você pode realizar compras. O saque, pessoal, e eu vou dar uma informação importante agora sobre o saque, tá? O saque, quem nasceu em janeiro já pode sacar no dia 25. Agora, quem nasceu em fevereiro e março vão poder fazer o saque amanhã, dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto vão poder fazer o saque, tá? Se você, que é de fevereiro, que é de janeiro, né? Janeiro, fevereiro e março, ok? E você tinha saldo, tinha saldo, então você pode fazer o saque agora. Saldo que eu falo do calendário anterior, por exemplo, o pessoal do quarto lote recebeu a terceira parcela, ok? Se tinha saldo, você não conseguiu utilizar o caixa tem, tinha saldo, você vai poder sacar agora, tá? Amanhã, dia de saque. Bom, uma outra informação importante é o seguinte, quem receber hoje, nascidos em abril e recebe hoje, o saque vai poder ser feito apenas no dia 8 de agosto. Muito cuidado aí, tá? Amanhã podem sacar os nascidos em fevereiro e março. Pra fazer o saque, quem recebe hoje em conta digital os nascidos em abril, só dia 8 de agosto, ok? É justamente nesse ponto que eu quero falar uma coisa pra vocês. aqui, por conta dessa disparidade, essa falta de igualdade, já está sofrendo uma pressão a Caixa Econômica, o governo já está sofrendo uma pressão, inclusive dos partidos da oposição perante esse calendário. Um calendário que não tem igualdade. Um calendário onde nós temos um calendário para o Bolsa Família, que todos recebem já em dinheiro, já podem sacar, e nós temos aí esse calendário que as pessoas vão receber de acordo com o seu mês de nascimento. É claro, olha, é pra evitar aglomerações, é pra evitar que as pessoas vão até a Caixa, teve que fazer esse calendário. Mas existe um calendário elastecido, uma disparidade muito grande. Então, por exemplo, quem nasceu em dezembro, ficou lá só pro dia 26 pra receber em conta digital, ok? E só vai poder fazer o saque somente em 17 do 9. É muito tempo, é muito tempo que as pessoas vão ter que esperar. Então, o grande questionamento é esse. Por que existe essa diferença entre o dado de nascimento e também a questão do Bolsa Família? Volto a dizer, é por conta, pra evitar aglomerações? Tudo bem, mas precisava ser tão elastecido dessa forma? Então, a Caixa Econômica tá sofrendo pressão, o governo tá sofrendo pressão, tem ações já no STF contra esse calendário e nós vamos estar aqui monitorando tudo e te passando todas as informações ao longo do dia. E hoje, gente, hoje eu vou comentar com vocês algo no nosso plantão do meio-dia ou da tarde, algo muito importante sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Fica comigo nesse vídeo, compartilhe, divulgue, tá? Porque vai ser muito importante a sua participação. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira, Deus te abençoe, não se esqueça, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, principalmente o meu bom dia. Não esquece, hein? Tchau! 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 Tchau!